Com detalhe, eles se apresentam como aqueles que estão querendo assegurar o Estado Democrático de Direito. E, na verdade, eles estão a violentar as liberdades democráticas. É exatamente isso, só que sem prazo. Para salvar a sua liberdade, eu vou precisar reprimir a sua liberdade. Por quanto tempo? Como dizia o dono daquela oficina que não queria responder a pergunta, quanto tempo para consertar o meu carro? Demora o tempo que leva. Perguntaram isso para o ministro Adichane Moraes. Esse inquérito aí do fim do mundo, que vai fazer cinco anos, no dia 19 de março, portanto, daqui a um mês praticamente, quando é que isso termina? Demora o tempo que leva. Ou seja, não temos compromisso em interromper o Estado Democrático de Direito, que é para o seu bem, sem me consultar. Então, nós estamos vivendo um tempo muito estranho sobre esse aspecto. Sobre o inquérito do fim do mundo, 4781, eu já o denominei publicamente de inquisição e responderei por isso. É uma inquisição. A inquisição foi uma página negra da igreja que a igreja prudentemente encerrou. Sem falar mais no nosso, não se fala mais nisso. E sem canonizar os grandes inquisidores. Nenhum deles virou santo. Não foram, não foram canonizados. Então, esse é o destino daqueles que estão, a pretexto, usando como argumento a democracia, o Estado Democrático de Direito, pisando em cima, como diz o Ives Gandra, reescrevendo a Constituição. Porque já não é mais uma reinterpretação. Estão reescrevendo. E para isto, se utilizam de coisas bizarras. Veja, Santa Catarina foi testemunha do nascimento da urna eletrônica. Foi protagonista. Mas a urna eletrônica, que é uma evolução, não é perfeita. E a nossa está aquém da urna da Índia. Presta atenção, nós vamos ter eleição esse ano na Índia. Um bilhão de eleitores. Cinco. Quer dizer, cinco vezes a nossa população, praticamente, eleitores. O voto lá é auditável. No Paraguai foi auditável. E até o Maduro, quando fez esse último plebiscito sobre esse equívoco, sobre o conflito com a Guiana, debochou, brincou conosco, dizendo que lá o voto é auditável. É verdade que votaram 18, 20% dos eleitores da Venezuela, mas o voto era auditável. O sujeito via em quem que ele estava votando antes de apertar o voto, para lá para dentro. E vê impresso para eventual auditabilidade. Você passa o cartão de crédito, sai um comprovante. Você vai hoje em qualquer lugar e tem um comprovante. Por que não um comprovante das urnas também? Mas você não pode levar, porque isso pode ser tomado de você pelo seu senhor. Por isso que eu tenho que ficar na urna. Porque se você levar o comprovante, você está repetindo uma outra fraude que existia, que era o voto carbonado. Então, você usava um carbono e ficava gravado o seu voto. Então, você tem o direito de ver e ele cai numa caixinha ao lado. E na Índia, por exemplo, se escolhem as urnas que serão auditadas na véspera. Imaginam lá. Se no Brasil são 600 mil urnas, na Índia deve ser 3 milhões de urnas, no mínimo. Ou 4 milhões de urnas para 1 bilhão de eleitores. Aí você faz uma conta rápida, 250 votos por urna, 4 milhões de urnas, 1 bilhão de eleitores. Para tentar resumir. Então, você não vai auditar todas as urnas. Mas você faz uma amostragem, que seja de 1%, de 0,5%, para verificar a sanidade da equivalência do voto lançado por inteligência, digitalmente, com uma eventual impressão, que é mecânica. Aí isso se chama auditabilidade, não é contar todos. É auditar. O voto não é auditável ainda no Brasil. Mas vai ser. E isso é tratado como se fosse uma subversão. Não. O sistema é auditável. Ninguém está falando que o sistema não é auditável. Ninguém está falando que o sistema do voto impresso antigo é melhor do que esse. Absolutamente. Está faltando, na urna eletrônica, a auditabilidade do voto. Enquanto ela não acontecer, por exemplo, a Alemanha não aceita. Na Alemanha existe uma corte constitucional, cuja sede nem é em Berlim, que determina, para preencher as condições de sigilo e de auditabilidade, é preciso um sistema confiável. Nós chegamos a criá-lo, mas não foi implementado pela evidente má vontade de pelo menos três presidentes do TSE que se insurgiram contra isto e, no final das contas, conseguiram que a Procuradoria-Geral da República interpretasse que aquele papel que fica lá no depósito dos índios, aquilo já é quebrar o sigilo. Não há quebra de sigilo nenhum. O risco de alguém roubar aquilo e ficar com a cópia dos votos não identifica ninguém e pode identificar o resultado daquela urna. Mas isso é um risco absurdo em nome do benefício da auditabilidade. Olha aí!